Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de história da turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E vamos falar sobre o meio ambiente e a turminha. Ah lá, a Mônica tá do lado de um calendário que tá escrito junho, dia 5. No dia 5 de junho é comemorado o dia mundial do meio ambiente. Aí a Mônica para assim e fica pensativa. Mas o que é meio ambiente? A Mônica dá uma olhadinha pra fora de casa porque a voz diz. Bem, é só olhar a nossa volta. Tudo que nos cerca forma o meio ambiente e é indispensável pra nossa sobrevivência. Ah lá, as árvores, os animais, os passarinhos, os cachorrinhos, a grama, a natureza. O planeta Terra é formado pela hidrosfera, que contém os oceanos, mares, rios e lagos. Ai gente, logo quem nesse quadrinho, o Cascão desesperado por tanta água, glupe. Tem também a litosfera, formada pelas rochas e minerais. Ai o Cascão agora tá tranquilo. Ah, terra firme. Que bom, né Cascão? E pela atmosfera, que é formada por várias camadas de gases que envolvem o planeta. Ah lá gente, quantas camadas em volta do planeta. E o astronauta tá mostrando pra gente. As zonas da atmosfera são exosfera, fica a 600 quilômetros da Terra. O ar é muito rarefeito. E só dá pra chegar até aqui de foguete. A ionosfera é a zona onde os meteoritos que entram na nossa atmosfera são destruídos. Tem também a mesosfera, contém uma camada de pó que vem da destruição dos meteoritos. E também a estratosfera, fica a 50 quilômetros de altura. É aqui que fica a camada de ozônio que protege a gente. E por último, a troposfera. Olha, aqui está o ar que respiramos. Olha lá onde ficam as nuvenzinhas. A camada de ozônio fica na estratosfera. O sol tá lá bem bravão, olhando pra hora da Terra. Mas ali tem uma barreira, né, que não permite os raios entrarem. Oi! Ela é um fino escudo que protege todos os seres vivos dos raios ultravioletas do sol. Olha, uma barreira mesmo. Ela tá lá assim. Ahá! Se esses raios atingirem a superfície da Terra, podem causar problemas ao homem e ao meio ambiente. Ah, e por isso que ela tá ali assim, a camada. Ops! Quais problemas será? Como o câncer de pele e outras doenças. Aí o Cebolinha fica assim. Magali, plaquei os paladopo. Aí ela fala, pra tampar um buraco na camada de ozônio. Ah, Magali, se fosse tão simples assim, mas não é. Mas vamos continuar? Os raios podem afetar a agricultura e a colheita. Ah lá, as plantinhas morrendo de tanto calor. O Chico chega e fica assustado. E também, nos oceanos, a morte de muitos peixes pode ocasionar. Porque, né, a água fica muito quente. Não fica propício, né, à vida. Se não existisse mais a camada de ozônio, a radiação ultravioleta do Sol acabaria com a vida na Terra. Ih, gente, não teria mais ninguém aqui, hein? Só a Dona Morte ali com um penadinho. Mas a destruição da camada de ozônio se deve, principalmente, à emissão de poluentes no ar. Ou seja, a gente mesmo, o pessoal tá estragando a camada de ozônio, fazendo esse buraco. Porque é muita poluição que os carros, as fábricas produzem. Aí a Magali fica assustada. Ah, disparadrapo! E também tem um detalhe. O principal inimigo da camada de ozônio é o CFC. Aí o Cascão fica assim. Corinthians Futebol Clube? Não, Cascão! CFC é o clorofluor carbono. Gás que está presente em muitos lugares. Ó, esse gás está presente no ar-condicionado, nos chips de computador, no aerossol, nas geladeiras. Nossa, o Cascão fica ali. Meu Deus, tanta coisa que a gente usa, né, pessoal? Além disso, o nosso meio ambiente sofre com a poluição do ar. Gente, olha quanta fumaça saindo da fábrica. Essa poluição contém gases tóxicos e mistura-se com as nuvens, produzindo a chuva ácida. Gente, chuva ácida. Olha a Mônica ali correndo com guarda-chuva. Além de provocar a morte dos peixes e contaminar a agricultura, realmente, né? Porque se é uma chuva ácida, vai deixar tudo estragado. A chuva ácida está danificando também vários monumentos históricos em todo o mundo. Ai, gente, olha lá, monumentos na Grécia, na Índia, no Brasil. Meu Deus! Outro grande problema que o nosso meio ambiente enfrenta é o efeito estufa. Ai, gente, olha lá a terra se abanando de tanto calor. E o Cascão e o Cebolinha também estão sentindo. Ai, que calor, Cebolinha. Ai, nem fale, Cascão. Ai, eles estão dentro de um carro com o papai do Cebolinha dirigindo. Quando deixamos um carro sob o sol de verão, a luz passa pelos vidros fechados e esquenta seu interior. Os vidros não deixam o calor escapar e a temperatura dentro do carro aumenta. Ai, o Cascão fica ali. Que calor! Mas tá fedendo tanto que o Cebolinha tem que fechar o nariz. Que fedor! Isso sim, Cascão. E continuamos. Na nossa atmosfera, quem faz o papel dos vidros do carro são o gás carbônico e o gás metano. Esses gases não permitem que todo o calor do sol, que aqueceu a terra durante o dia, seja devolvido ao espaço durante a noite. São um filtro solar. Ah lá! Se não fosse o efeito estufa, as temperaturas médias do planeta seriam muito mais baixas e não haveria vida por aqui. Olha, gente! Todo mundo viveria num gelo congelante. Não conseguiria sobreviver. Mas, o que está acontecendo é um superaquecimento do planeta. Porque, assim, né? Tem um lado bom, mas também tem um lado muito ruim. Tá superaquecendo o planeta. Com tanta poluição na atmosfera, o calor que deveria voltar ao espaço, ai, ali, acaba permanecendo aqui na Terra por causa da poluição, gente. O calor sobe, bate nas nuvens de poluição e volta. Outra preocupação também, ambiental, é o lixo. Gente, até o cascão está achando ruim ali. Tem uma lixeira e ninguém colocou o lixo dentro dela. Jogou tudo no chão. Que absurdo! Em muitas cidades, o lixo é despejado em terrenos baldios, em rios, no mar. Gente, o cara joga ali o lixo dentro da água e nem liga o peixinho. Ei! Ou também, em lixões ao céu aberto. Um crime contra a natureza. O passarinho chega a fugir, né? Da poluição ali, dos lixos. Mas, não é só isso. A poluição sonora também existe. Ah, lá todo mundo. Fumé! Vrum, vrum! Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi! Nossa, quanto barulho! E tem também a poluição visual, que preocupa, ah lá gente, quanta coisa, hotel, café, cine Brasil, fedonho, look, barbosa, gente, é tanta coisa que você não consegue nem enxergar os prédios. Ah, gente, tem mais, o desmatamento é um dos maiores problemas ambientais, destrói o solo, mata plantas e animais, ah lá gente, que triste o cara cortando a plantinha e os animais ali bem aborrecidos. E além do desmatamento causar a destruição do solo, plantas e animais, ele muda o clima, mesmo que a floresta destruída esteja longe da sua casa, tipo a sua casa está bem longe da floresta e mesmo assim influencia no clima, porque tudo está interligado na natureza. Uma ação do homem na cidade vai ter influência no campo e vice-versa, o Chico está ali no poço, aí de repente ele fala, uai, acabou a água e a Mônica também. Na cidade, gira a torneira e não sai nenhum pingo. Por isso, é hora de cuidar melhor do nosso planeta. Ai gente, tadinho, olha o planeta Terra ali com um termômetro na boca, coitadinho dele. E chega a Mônica, o Cebolinha, a Magali e o Cascão, para cuidar do planeta Terra. E esse foi o fim da parte 1. Daqui a pouco a gente coloca a parte 2 no canal. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima pessoal. Tchau, um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lu.